Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow e hoje com um vídeo aqui bem legal para mostrar para vocês. Pessoal, hoje eu vou estar falando aqui rapidamente sobre a Gate.io. Então um vídeo rápido sobre as novidades e atualizações aí dessa semana dentro da Gate.io. Então se você não utiliza ainda a Gate.io, aproveita porque tem bastante coisa interessante. Primeiro ponto, Startup Mini dessa semana. Você pode fazer staking dos tokens e pegar aqui os tokens Mars, Lunarlens e também SuperDiap, alguns outros que estão rolando aqui. Esses aqui são de airdrop, tem a mineração de startup. Startup, que a mineração de startup é literalmente você colocar os tokens em staking e com isso ganhar os tokens que vão ser listados. Por exemplo aqui, tem o fundo dos tokens GT, que são os tokens da Gate.io. Então é bem legal para quem é holder do token GT. Você tem os tokens da Gate, eles vão estar rentabilizando para você sempre que tem um startup mínimo. Lembrando que você tem que entrar aqui e alocar os tokens. E isso é interessante, porque assim, por si só, você tem os tokens e eles podem valorizar ou desvalorizar dependendo das condições de mercado. Mas toda vez que tem um startup mini, você pode alocar esses tokens e ganhar outras criptos em cima, fazendo com que eles rentabilizem de certa forma. Então essa semana, teve aqui o token EGP com a parte aqui do fundo GT, ou seja, utilizando os tokens da Gate. Também teve Aigen, esse token Aigen aqui foi bem interessante essa semana, eu vi várias exchanges listando e ele está com a PR agora de 34%. E tem esse aqui, airdrop da UX Link, onde a PR está 444%. Seria legal, né? A PR é geralmente anual, porém, esses startup mini, etc, funcionam por apenas alguns dias. Mas é uma excelente oportunidade de acumular novos tokens e criptos sem precisar gastar nenhuma grana. Claro, benefício para quem é usuário da Gate.io. Ponto importante também, Gate.io, galera, vai listar os tokens CATs para quem estiver farmando. Então tem muita coisa legal lá dentro da Gate. Não tem o bônus para quem tirar os CATs, mas ainda assim é uma exchange muito fácil de utilizar, tá? Tem outra exchange que está dando um bônus aí, mas é uma exchange muito chata de utilizar, é muito complicado. E aqui na Gate é simples. Colocou lá no mini-app da CATs, você vai receber o airdrop na conta da Gate. Beleza? Então, galera, é isso aí, diversas atualizações. Fiquem de olho, novas listagens dentro da Gate. Vai ter listagem da CATs, teve aqui o Baby BNB, Fuog, entre outras. Como vocês estão vendo aqui no grupo oficial da Gate. E é isso aí, é acompanhar as novidades, atualizações, startup mini, para ter a chance de acumular e ganhar mais criptomoedas, tá bom? É isso aí, galera. Agora um vídeo curto aí da parceira do canal, Decente. E a gente se vê na próxima. Bom, galera, antes de continuar aqui no vídeo, eu quero falar com vocês rapidamente, tá? Sobre a Decente Biometric Wallet. Então, se você está precisando de uma hardware wallet de qualidade e que vale o preço, olha aí, decente hardware wallet biométrica. Essa hardware wallet aqui, ela é sensacional. Ela suporta mais de 2 mil criptomoedas. Tem esse visor aqui para você poder verificar exatamente o que você está fazendo, além dos botões de navegação e, olha que legal, o leitor biométrico. Você configura tudo bonitinho para ter mais segurança, tem a senha secundária, tem o leitor biométrico. Então, você tem certeza de que suas criptos estão seguras e você sabe exatamente o que você está assinando. Então, olha aí, eu vou colocar aqui a minha digital. Aí eu acesso aqui os recursos visíveis da hardware wallet na telinha. Lembrando, essa telinha mostra que antes mesmo de você confirmar a transação, tudo que você está fazendo. Então, a decente biométrico wallet é uma das melhores hardware wallets do mundo. Então, se você tiver interesse, achou legal a decente biométrico wallet, se lembre, entra aí no meu link porque eu tenho parceria com a decente. E é o seguinte, se a decente custa tal preço, com a parceria do Shadow, você paga mais barato. Então, o link que eu deixo aí, que ele te joga diretamente para o site da decente, mas com o meu desconto, ele fica mais barato. Então, tem interesse na decente biométrico wallet? Lembre-se, com o Shadow você paga mais barato. Então, é isso aí, galera. Valeu! E aí, galera. E aí, galera.